Imagina que excitação, que eletricidade, que coisa maravilhosa deve ser acontecer isso na vida de alguém. Inovador e revolucionário é sim, mas do meu ponto de vista pessoal vou dizer, é uma obra-prima. Que experiência ao mesmo tempo avassaladora, fascinante e viajante. É de uma audácia, de uma ousadia, de um exagero inclusive a direção dele, mas é isso que eu gosto. Ele não se contém, ele quer ir até as últimas consequências da coisa. Eu fiquei com os olhos marejados.